A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É toque intenso, é gosto e cheiro Nosso amor Não é pecado, não tem tradição O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar nova estação É toque em Deus, é gosto, é cheiro Nosso amor Venha comigo, quero ser seu alvo Será caça ou te canção? Guardar na pele essa vontade Quando te ver me saciar Eu sei, toquei, voou, voltou pra mim Romântica Não sei viver sem ti, não quero mais Apenas que me sinta Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos É cheiro Nosso amor O nosso amor